Nem o trauma da morte vai tirar o respeito que eu tenho à profissão Nem o trauma da morte vai tirar o respeito que eu tenho à profissão Nem a morte ao me dar suas refregas vai tirar o valor dos meus repentes O respeito que tenho aos promoventes e o apoio ao trabalho dos colegas Sem histórico de briga nas bodegas, sem retrato de corpo bêbado ao chão Sem mentira nas tábuas do caixão e sem cobrança na porta do meu lar Nem o trauma da morte vai tirar o respeito que eu tenho à profissão O respeito que eu tenho à cantoria, ao contrário na terra ninguém prova Não está limitado a minha cova e nem a missa campal do sétimo dia Começou com a carta de alforria e a rapeca do mestre Fabião Se transfere aos das minhas geração e aos que vão fazer fama em meu lugar Nem o trauma da morte vai tirar o respeito que eu tenho à profissão Em defesa da arte eu faço lobby e o trabalho que eu faço eu acho é bom Como a música dos Beatles foi pra John e como o ritmo do reggae foi pra Bob Eu não toco viola só pro hobby nem só canto suprindo a precisão Tem um órgão chamado coração que é capaz de explodir se eu não cantar Nem o trauma da morte vai tirar o respeito que eu tenho à profissão No sertão do nordeste eu fui criado O repente que eu canto é na América A viola que eu uso é a ibérica Meu estilo do árabe foi tirado Se eu morrer e voltar reencarnado Cantoria será minha missão É com rima, com métrica e oração Que o espírito que deve vai pagar Nem o trauma da morte vai tirar o respeito que eu tenho à profissão Eu enquanto puder não baixo a lona Nem na casa dos outros encho o bucho Não me duplo com rapper nem gaúcho Nem viajo pra os cantos de carona Não misturo viola com sanfona Não coloco viola em minha mão Quando alguém modifica a profissão Empobrece a cultura popular Nem o trauma da morte vai tirar o respeito que eu tenho à profissão Sei que a morte é ameaça, mas não dá Pra fugir dos meus sonhos coloridos Eu já tenho o martelo nos ouvidos E o galope no meu DNA A cestilha aprendi com pirauá De aliseu ventanil, vi canção Dos coquistas gravei o carreirão E decorei os folhetos pra mostrar Nem o trauma da morte vai tirar O respeito que eu tenho à profissão Gravo a coisa dos outros não pretendo E nem promovo o congresso sem cachê Ando às vezes sem livro e sem CD Mas pirata eu não compro e nem revendo Pelo tudo que fiz sei que morrendo Os novatos de mim se orgulharão Não prometo deixar carro e mansão Mas exemplo e saudade eu vou deixar Nem o trauma da morte vai tirar O respeito que eu tenho à profissão O respeito que eu tenho por viola Já supera o caixão e a mortalha Libertou-me do gume da navalha Me livrou do gatilho da pistola Me ensinou a lutar por mais escola Por saúde, melhor educação Combater os caprichos do patrão E apoiar os sem terra pra plantar Nem o trauma da morte vai tirar O respeito que eu tenho à profissão A grandeza da mulher vai ser O assunto das cestilhas pra dupla Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa com os aplausos A grandeza da mulher não está na profissão No vestido que ela veste No anel que põe na mão Se encontra no sentimento Que ela tem no coração Suas grandezas estão Na maneira de pensar Na forma de resistir No jeito de trabalhar Na paz que luta pra ter E no amor que tem pra dar Dá até pra pontuar O que ela tem de mistério O desejo de ser mãe E a honra de ser mulher E a coragem de lutar Pra conquistar o que quer Mostra a grandeza que quer Quando atua na novela Quando brilha no cinema E desfila na passarela A história está provando Que o homem depende dela Existe beleza nela Estando com o sem brilho Quando coloca a peruca Quando tira o espartilho E na posição que ela escolhe Pra dar de mamar ao filho Sua grandeza tem brilho Quando admite o defeito Quando combate o machismo Quando rompe o preconceito Sabendo que continua Sensual do mesmo jeito A grandeza tem efeito Quando ela afina um contrato Se filia num partido Ingressa num sindicato Se bronzeia numa praia E joga o rosário no mato Seu rosto enfeita o retrato Seu corpo é como um oásis Um simples cruzar de pernas Um balbucia de frases Isso é capaz de fazer O homem tremer nas bases A grandeza vem das bases Quando ela não pega arrego A grandeza vem das bases Quando ela não pega arrego Administra uma casa Se segura no emprego E rompe com o casamento Que ameaçou seu sucesso Quando mostra um certo apego Ao trabalho voluntário Bota a boca no trombone Contra assédio de empresário O exagero de tarefa E diferença de salário Aplausos! Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa